Hoje vamos conhecer a Associação João Paulo II, em Palhoça. Aqui existe espaço para educação infantil, atividades para o contraturno escolar e muitas oficinas como música e robótica. O ponto.org está no ar. Um dos projetos que mais faz sucesso aqui é o Pode Crer, que oferece oficina de robótica para adolescentes de 11 a 14 anos. Laura participou de campeonato em Itajaí com direito à medalha. Participar da oficina de robótica é bem legal. A gente aprende várias coisas, fora que é uma ciência, né? A gente aprende a montar os legos, programar. Esse aqui eu programei para andar 150 centímetros. Davi quis nos mostrar o que construíram para aprender mais sobre energia eólica. Isso aqui é a mesa, são os desafios da First Lego League, que é a maior competição de robótica mundial. Ela tem vários desafios. Essa aqui é a usina eólica. É usada o vento para criar energia. O desafio do robô era pressionar e empurrar a pecinha vermelha para derrubar essas pecinhas que a gente chama de energia. A gente tinha que pressionar, empurrar e coletar com alguma cestinha quando ela fosse cair. E esse é um dos grandes desafios da grande missão. Acho que tem 15 missões ao total. Aqui na associação eu dou aula de robótica para as crianças e é realmente uma motivação muito grande vir para cá e conseguir ver a evolução deles todos os dias por diversas ferramentas novas e práticas que a gente traz para eles. Um grande diferencial do que eu percebo de trabalhar aqui é que a gente consegue trazer um pouco da pedagogia de conexão, se conectar com as crianças para conseguir fazer com que elas aprendam coisas novas aqui na associação. João Vitor frequenta a associação desde os 5 anos de idade. Hoje, aos 14, valoriza todos os aprendizados e experiências que teve aqui. Para mim, a associação é muito importante por causa dos projetos, principalmente, e pelo tempo que a gente passa aqui com os amigos. Pelos projetos, porque a gente aprende mais o inglês, mais na parte teórica, técnica, na verdade. Na escola a gente aprende mais a aula teórica, que é mais as palavras. Aqui a gente aprende mais a falar, faz atividades com jogos. E, além disso, música, teatro e a robótica, né? É muito bom, porque ali pode estar até o futuro de alguns. E também é muito legal, porque eles ensinam bastante coisa. E também eles ensinam com bastante amor e carinho. No projeto Redescoberta, os alunos têm reforço de alfabetização e letramento. A educação infantil atende crianças de 2 a 5 anos e têm convênio com a Prefeitura de Palhoça. O projeto Contra Turno Escolar oferece serviços de convivência, fortalecimento de vínculos e muitas atividades. Dia Carro é educador social. Além de música, ele estimula a leitura e atividades em salas de aula. Atrações culturais, como o boi de mamão, não podem faltar. A criançada adora. Na minha oficina, que se chama Comunicação e Expressão, ela desenvolve um potencial artístico que trabalha bastante com teatro, com dança, com música e com desenho. Além da minha oficina, também tem oficina de música, onde eles aprendem um pouco mais sobre instrumentos, sobre notas musicais, sobre as questões voltadas mesmo para a música num contexto geral. Também tem oficina de sustentabilidade, onde elas desenvolvem potencial responsável, cidadão, e também voltado para a sustentabilidade, que é o eixo que permeia todas as oficinas. Além da oficina de robótica também e de informática, onde elas aprendem um pouco mais sobre esse mundo virtual, digital e tudo mais. Então, a gente, além de trabalhar com atividades lúdicas, a gente trabalha também muito através do diálogo, da conversa, a gente fala sobre questões que eles mesmos trazem. Temas como violência, temas como amizade, o contexto familiar também. Então, tudo que se conversa, tudo que eles trazem em torno da comunidade, não só da comunidade familiar, mas também da comunidade escolar, todos esses temas são trabalhados aqui, desenvolvidos, né? E o tá, que é a palma, a gente bate na caixa. Então, sempre que a gente... Ó, dois no pé, mais de cima até o final. A gente trabalha sobre coordenação motora, questão de ritmo, e isso vai ajudando no desenvolvimento até em outras disciplinas, né? Às vezes, dependendo da idade, a gente trabalha um pouco de matemática com a música também. Eu noto que a música ajuda na concentração, na coordenação motora, no espírito de equipe também, porque eu faço muita atividade que é em grupo, então eles aprendem a trabalhar coletivamente também. O instrumento que eu mais gosto é a bateria, porque vários amigos meus já tocaram bateria comigo, lá na minha casa. Aí, por isso que eu gosto muito da bateria. Meu pai é músico, eu pretendo ser músico profissional igual meu pai. Então, poder dar aula de música para essa criançada, para essa molecada aí, que gosta de fazer uma bagunça, é bem legal. A Associação João Paulo II surgiu a partir da existência de uma realidade comunitária muito precária na comunidade da Praia, bairro Ponte do Imaruim, em Palhoça. Hoje, a associação atende cerca de 220 crianças aqui da comunidade mesmo, né? Sim, são todas crianças da comunidade. Nós atendemos as crianças da educação infantil, que é um grupo de 2 a 5 anos. Temos o contraturno escolar, que é o projeto Pode Crer, que tem oficinas de robótica, música, inglês e comunicação e expressão. E também temos as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de 6 a 9 anos. Como é que são selecionadas essas crianças? As crianças da educação infantil são designadas pela Prefeitura Municipal de Palhoça. E o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o projeto Pode Crer, tem uma lista de espera, onde é feita a seleção e recrutamento dessas crianças para a participação desse contraturno. Também ofertamos o projeto de alfabetização e letramento, que chama-se Redescoberta. Danelise, como é que a associação é mantida? Existem muitas parcerias também, né? A nossa educação infantil é norteada e mantida pela Prefeitura Municipal de Palhoça. Os projetos do contraturno contam com colaboração e parceria de voluntários. Você sempre trabalhou, né? Se dedicou à educação infantil, que é uma missão. Sim. Fala um pouquinho sobre essa experiência, sua vivência aqui, o quanto te traz, o quanto te traz evolução também, que acredito que seja uma troca, né? Sim. Trabalhar com a educação é uma troca, né? Fortalecer esses vínculos também é muito importante. E o quanto essa construção acontece em todos os nossos dias, né? Trabalhar com a educação é prazeroso. E eu fico lisonjeada de participar e hoje está fazendo parte da coordenação pedagógica aqui da João Paulo II. Vocês devem ter muitas histórias de transformação, né? Que a criança chega mais tímida, mais acanhada e vai se descobrindo, descobrindo até talentos que ajudam ela na questão da autoestima, na questão de pensar num futuro, num mercado de trabalho. Como é que é isso? Acompanhar a evolução da criança que chega aqui e ter esse contato com a família, não somente da criança, dos jovens que a Associação João Paulo II, né, recebe, é sempre muito prazeroso, porque elas chegam aqui de uma forma, né? E quando chegam a sair ou do projeto do contraturno, ou da educação infantil, fazendo seu rito de passagem, tomando, fazendo parte da primeira série, a gente vê o quanto que essa criança evoluiu, né? E a maior parte das crianças que a gente recebe aqui, ela já tem uma caminhada aqui na João Paulo II. começa na educação infantil e vai permeando pelos espaços educativos aqui da unidade, que são os projetos do contraturno. Então, é um fortalecimento de vínculo muito grande com a casa. E prazeroso pra gente, né, que tá nesse dia a dia em desenvolvimento com a criança. O trabalho dos voluntários é fundamental para o sucesso da associação. Puxa aqui, puxa! Puxa aqui, puxa! Puxa! Eu sou contadora de histórias e eu absolutamente adoro vir aqui, são todos ótimos. As crianças, sim, são uma gracinha, eu ganho um monte de abraço, um monte de beijo, um monte de conversa. E não podia ser melhor, né? E a gente aprende muito também, aprende com as professoras e aprende com a relação com as crianças. Então, é muito gostoso e eu espero continuar aqui ainda por bastante tempo. Então, geralmente, eu conto duas histórias. Uma mais simples e uma um pouquinho mais complexa, para as crianças um pouco mais velhas. E as professoras pediram para trazer atividade também, para a gente trabalhar com as crianças. Então, hoje, por exemplo, eu contei duas histórias para elas. Eu contei caixinhos dourados e os três ursinhos para os pequenos, o GT2 e GT3. E contei uma história do Pedro Malazarte, para as crianças do GT4 e do GT5. Estão estudando a região Nordeste. Então, eu achei que tinha sentido trazer alguma coisa bem típica, tradicional do Brasil. E a gente brincou com folhas com as crianças menores, por causa dos ursinhos na floresta. E a gente brincou, uma brincadeira bem comum, quando eu era criança, que era lencinho atrás, sabe? Cantamos aquela canção, corre com o tia na casa da tia, corre esse pó na casa da avó. Acho que vocês até conhecem. E é bem divertido. A gente vira criança de novo e é uma coisa super, super gratificante. A instituição faz parte do Instituto Padre Wilson Gros desde 2003. Os serviços prestados aqui contribuem para uma sociedade mais justa, democrática e fraterna, com oportunidades para transformar vidas. Eu tenho dois filhos. Eu tenho o Nicolas, que hoje tem 18, e tenho a Sara, que tem 15. O Nicolas começou aqui com os 4 anos de idade. Ele saiu daqui com os 15. Depois ele entrou no projeto da juventude. E nesse projeto ele foi para o Escreva Anastácia, para o Jovem Aprendiz. A minha filha entrou com os 4 e saiu com os 15. Eu não queria nem que ela saísse daqui. Não queria. Gente, eu chorei. Olha, eu fiz de tudo para tentar conseguir o projeto de Escreva Anastácia para cá. A minha filha era tímida. Melhorou. Hoje, isso que eu faço assim, que às vezes eles chamam para a gente falar do que... Ela fala. Ela dá as entrevistas dela. Ela evoluiu muito. Ela vai atrás. Ela aprendeu a ir atrás das coisas dela. Aqui ela fez curso de moda, de design. Tudo quanto era a cursa que ela fazia. Todos. Hoje ela está lá no Escreva Anastácia também. Que é a continuação daqui. Aqui é o Rito 1. Rito 2. Rito 3 lá e Java Aprendiz. Para mim, sem comentários. A gente trabalha com muitos estímulos. Então, a gente trabalha desde da escrita, de uma leitura, de uma visão crítica para um desenho ou para um filme. A gente termina sempre fazendo com que a atividade nunca termine só no final da atividade. Fazendo com que eles busquem refletir sobre aquilo que foi falado, sobre aquilo que foi conversado, sobre como as coisas afetam eles de alguma forma. Toda criança que vem aqui, a gente vê que é tratada com amor. A criança entra, não tem... Ainda estava falando assim, gente, esse ano não tem criança chorando. Que estão vindo, né? Eu tenho uma filhada aqui de... Vai fazer cinco anos. O Igor. Ele é autista. Ele aqui, ele aprendeu... Ele evoluiu como ninguém. A professora dele disse para mim assim, ó... Eu queria ter 20 Igor na minha sala. Para o amor que eles ganham, né? A minha filha saiu daqui, mas vive aqui. Eu tenho só agradecer. Agradecer, agradecer. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto